Vamos conversar com os presidentes das federações das indústrias nos estados de Mato Grosso, o Gustavo Oliveira, de Minas Gerais, o Flávio Roscoi, e de Espírito Santo, o Léo Castro. Sejam todos muito bem-vindos ao Visão CNN. Até, inclusive, eu peço para todos que tenham respostas um pouquinho mais sucintas, para que a gente possa fazer mais questionamentos e que vocês também possam responder mais perguntas. Bom, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que 70% das indústrias brasileiras perderam faturamento desde o início da crise. Gostaria de saber qual é a situação nos seus estados e qual é o valor de retração esperado para este ano, começando então pelo Gustavo. Bom, primeiro, toda essa situação de epidemia acontecendo em momentos diferentes pelo país. A gente vê em São Paulo a epidemia já bem avançada. Aqui em Mato Grosso, ela está ainda na estágio inicial. Isso faz com que a gente tenha que tomar medidas diferentes em tempos diferentes. A situação atual aqui em Mato Grosso, embora mais de 90% das indústrias já tenham sido de alguma forma atingidas, ou porque tiveram suas atividades interditadas pelo poder público municipal, principalmente, mas ou porque tiveram seus mercados consumidores parados ou com difícil acesso logístico, fez com que a maior parte das indústrias já sentissem o impacto. Nós já estamos aqui há quase 50 dias com medidas de restrição econômica e algumas medidas de restrição de circulação nas principais cidades. Isso faz com que uma grande massa de trabalhadores hoje tenham uma insegurança sobre a continuidade dos seus postos de trabalho, porque nós sabemos, apesar de nós termos aqui grandes indústrias que são fornecedoras mundiais de alimentos e de tantos outros produtos, as médias e pequenas indústrias é que têm sofrido mais. Então, o que a gente estima é uma retração da atividade econômica de quase 40% no setor industrial e muito localizada, muito mais forte nas pequenas, micro e médias indústrias, que são as que têm menos fôlego para sobreviver à crise. Pode ser agora, quem pode comentar é o Léo Castro. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cássio. Nós temos procurado estabelecer uma agenda de muita cooperação e harmonia entre o setor produtivo, o governo, o executivo, os demais poderes, e dessa forma o Estado tem lidado de uma forma bastante razoável com esse enfrentamento. Desde o dia 18 de abril, a atividade comercial no interior do Estado começou a ser aberta de novo. A partir do dia 11 de maio, começou a abrir também a atividade comercial na Grande Vitória, de uma forma ainda um pouco mais regrada, mas isso ajuda a dinamizar a economia. E a gente acredita que o formato do monitoramento que está sendo feito, do avanço da doença, junto com as medidas que estão sendo tomadas na área de saúde, vai permitir o avanço da abertura da atividade empresarial no Espírito Santo. É importante registrar que a atividade industrial no Estado do Espírito Santo, ela nunca foi interrompida. A gente sempre manteve, tanto junto ao governo, quanto junto às empresas, um diálogo importante e qualificado, estabelecendo protocolos de segurança para que as coisas pudessem andar de uma forma mais equilibrada. O Espírito Santo é um Estado muito internacionalizado, uma economia muito voltada para o comércio internacional. E nessa linha, a gente já nota uma queda da atividade em mais de 10%. A corrente de comércio no Espírito Santo já caiu mais de 10% nesse quadrimestre. Eu estou citando o quadrimestre, onde eu tive janeiro e fevereiro ainda como meses normais. Então, a queda vai ser, com certeza, muito maior que isso, e impactando, como você citou no começo da reportagem, de forma muito forte as indústrias em todos os tamanhos, desde as micro e pequenas, as médias e grandes indústrias. Flávio, sua vez, por favor. Aqui em Minas Gerais, também o segmento industrial foi caracterizado como essencial, desde o início da pandemia. O governador teve essa postura, foi uma postura adequada e manteve as indústrias funcionando em todo o Estado. É claro que, com o passar do tempo, com o comércio fechado em todo o Brasil, as indústrias perderam os clientes. Consequentemente, várias foram obrigadas a interromper as atividades por falta de mercado. Então, na verdade, a pandemia está afetando o segmento industrial em Minas Gerais em função do mercado. Eu acredito que tem sido assim no Brasil todo. Mas, especificamente aqui, nós tivemos mais de 90% das indústrias afetadas com a pandemia. O número chega a 93% afetadas negativamente e apenas 7% afetadas positivamente, que também, claro, tiveram as indústrias que tiveram oportunidades com a pandemia. Eu quero falar com os três, mas antes eu quero apresentar também o nosso editor do CNN Business, André Giancaves, que está aqui com a gente. Já, já vai fazer uma pergunta. Eu queria pegar essa última fala agora do Flávio, dizendo que as indústrias estão sofrendo mais com a falta do consumo. A questão está mais no comércio. Algumas pesquisas indicam que, mesmo com a reabertura, três em quatro consumidores não estão tão certos de consumirem, de saírem para consumir. Como vocês pensam, então, essa reabertura? Quero começar. Pode ser com o Flávio de novo, para a gente fazer a ordem inversa. De fato, tem consumidores que não irão comprar assim que for feita a abertura. Mas isso vai acontecer em qualquer momento que a abertura for feita. Então, nós precisamos de começar, mesmo porque nós estamos até com uma situação injusta em termos de mercado. Pequenos comércios que têm uma pequena exposição às pessoas que entraram lá, estão fechados. Enquanto, às vezes, o grande varejo está aberto, como o supermercado, por exemplo. Por que uma papelaria tem lá o seu negócio fechado enquanto você pode comprar os seus itens no supermercado, onde você está sujeito a um número muito maior de pessoas? Porque o supermercado ninguém quer fechar, porque não tem condições de fechar o abastecimento de comida. O que nós temos que defender nesse momento é que as pessoas tenham segurança. Ou seja, utilizar máscara, ter álcool gel na entrada do estabelecimento. Nesses pequenos estabelecimentos, o risco de contágio é pequeno. Quanto mais nós procrastinarmos o retorno da atividade ao comércio, mais o temor das pessoas vai deixar de ser refreado e mais lenta vai ser a recuperação econômica. Ou seja, vários canais de varejo estão fechados e deveriam, neste momento, já com as medidas que existem, que têm grande eficácia na contenção do vírus, estarem abertos. E, com isso, nós estamos prorrogando e aumentando a extensão da crise econômica. Por favor, então, agora a gente pode falar com o Leonardo Castro. Eu me coloco junto com o presidente Flávio. Eu acho realmente que nós precisamos retomar a atividade econômica com responsabilidade. Na verdade, esse é um momento em que é fundamental que o governo, setor produtivo e o cidadão adote medidas para que essa retomada aconteça. Nós vivemos uma grande crise de demanda. Como as pessoas não estão saindo, como elas não estão circulando, a demanda caiu, o comércio está fechado e, naturalmente, a indústria vai sofrer, o emprego vai sofrer. Então, um retorno organizado, com consciência, com uma comunicação bem feita, porque essa conta não é de um só. É uma conta coletiva. É uma conta de toda a sociedade. E todos precisam se colocar a favor dessa retomada consciente e adotando as suas medidas de segurança. Não adianta achar que o governo, por emitir um decreto e proibir ou liberar, ele está protegendo ou está expondo. A exposição e a proteção, hoje, está muito no âmbito das pessoas adotarem as boas práticas. Então, eu concordo muito com o que o presidente Flávio colocou. Você tem, por exemplo, ele citou situações de pequenas lojas. Eu vou citar o caso de shopping centers, que são equipamentos que podem e têm condição de fazer um monitoramento muito forte, porque pode controlar o acesso, pode limitar o número de pessoas, pode medir a temperatura das pessoas que entram dentro do shopping. Então, são equipamentos que precisam, com segurança, com ordem, com comunicação, com planejamento, retomar a sua atividade para que a sociedade como um todo sofra menos. Gustavo. Bom, concordar com o que o Flávio e o Léo disseram, mas acrescentar um ponto muito importante. Eu penso que, depois de toda essa pandemia, dure ela quanto tempo durar, nós temos que assumir novos comportamentos, durante e depois. Então, é fundamental, primeiro, que a gente entenda o que o consumidor quer hoje, o que ele espera. O Léo falou o caso dos shopping centers, eu concordo plenamente, é um ambiente controlado, dá para restringir o número de pessoas, a circulação das pessoas, intensificar medidas de higienização. A gente precisa entender o que esse consumidor precisa para se sentir seguro, para que a gente possa ir reabrindo as chaves da economia. Em Mato Grosso, o governador do Estado foi o primeiro a tornar obrigatório, através de uma lei na Assembleia Legislativa, o uso de máscaras em ambientes públicos e também nos estabelecimentos comerciais e industriais. Para a indústria isso é mais fácil, a indústria trabalha de portas fechadas, tem um ambiente controlado, nós sabemos exatamente quem está lá dentro. Agora, no comércio, nas atividades comuns do dia a dia, duas coisas vão fazer a diferença. Primeiro, a gente mudar protocolos, mudar ambientes, preparar os ambientes para receber as pessoas. E mais do que isso, a gente preparar as pessoas. Todas as medidas precisam ser tomadas individualmente, não adianta fazer ambientes seguros, que as pessoas não usarem máscara, não higienizarem as mãos. E aí eu penso que tem uma grande falha, sim, do sistema de saúde público brasileiro. De alguma forma, a mensagem não está chegando, de alguma forma, a atenção básica de saúde brasileira não funcionou, ela não foi capaz de detectar os casos de doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes. Está tentando transferir esse ônus ao empresário. Não vamos nos iludir. As empresas vão começar a retomar a sua atividade por abertura. A epidemia vai continuar andando, espero que de maneira muito mais controlada do que no começo. Mas tentar atribuir essa culpa à atividade empresarial, ao deslocamento de pessoas, é uma análise muito primária. Nós precisamos ser sinceros, entender que o sistema de saúde não estava preparado para isso e que as pessoas ainda não estão suficientemente conscientizadas. Prova disso, que a gente vê muito evento, churrasco, reunião de final de semana, coisas que as pessoas não precisam fazer nesse momento, precisam evitar. Vamos fazer então a pergunta agora do André Gencaves, que a gente começa a resposta pelo Léo Castro. André. Oi, Luciano. Oi, Cassius. Boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de falar com vocês a respeito sobre concessões de empréstimos, como que está o crédito. O estudo da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, então uma espécie de irmã de vocês, falou que lá no estado fluminense cerca de 70% dos empresários estão achando que para ter empréstimos está mais difícil ou muito mais difícil. A gente sabe que existe um crédito represado aqui nos bancos. Eu queria saber como está a situação nos estados de vocês. As empresas, especialmente as pequenas e as médias, que sofrem mais, estão conseguindo ter acesso a esse crédito? Como fazer para melhorar esse acesso? André, esse tem sido um grande problema. São vários os anúncios, tanto do governo federal e aqui também no nosso governo do estado. O Espírito Santo é um estado que tem dois bancos públicos. Então, assim, os anúncios acontecem, mas o dinheiro não chega ao balcão. Como você mesmo colocou, as exigências até cresceram. Nós também fizemos uma pesquisa aqui no estado do Espírito Santo e mais de 70% dos empresários não estão conseguindo acessar o recurso. Exigências como certidões negativas, exigências de garantias reais, isso torna praticamente impossível acessar o crédito. E aí vale a máxima, que o banco empresta para quem não precisa. Então, quem está pegando dinheiro é aquele empresário que tem condição de já, uma condição melhor de superar esse momento, esse está conseguindo ter o acesso. Agora, vamos também ser sinceros. É importante que nesse momento, assim, a gente enxergue o banco como uma atividade econômica como qualquer outra, que tem, precisa dosar os seus riscos. Então, nesse momento, é importante chegar ao Tesouro Nacional, assim como o governo do estado fez, e criar a figura de um fundo de aval ou algo que ajude a aumentar o apetite do risco do sistema bancário. Mas esse fundo de aval, ele também tem que ter uma forma adequada de ser operado. Não adianta ter um fundo de aval com exigências similares ao que os bancos têm, porque senão você fica na mesma situação. Então, hoje, esse é um dos maiores problemas que se vive. A gente precisa compreender que nós precisamos atravessar uma ponte. todos nós torcemos e estamos trabalhando para que num curto horizonte a gente retome uma seminormalidade, mas para chegar lá, nós precisamos de oxigênio e nesse momento o crédito é um grande oxigênio. Então, nós precisamos que o sistema financeiro realmente faça o dinheiro chegar às indústrias. Ah, sim. Agora, Gustavo, por favor. Bom, mais uma vez, a falha não está no setor privado. As empresas precisam honrar seus compromissos, precisam honrar sua fone de pagamentos, precisam manter os seus fornecedores vivos, honrando os seus compromissos financeiros. Primeiro, eu vejo alguns membros do governo comemorando que o desemprego ainda não teve uma escalada muito grande. Isso tem um motivo muito simples. Demitir no Brasil custa muito caro, as empresas estão poupando caixa. O problema é que a cada mês que elas poupam caixa, tentando evitar as demissões, mas continuam operando no vermelho, esse caixa vai sendo drenado e não volta mais. Nosso ver, primeiro, nós criamos um sistema bancário no Brasil com uma conotação muito forte de salvar os depósitos dos brasileiros. Esse não é o momento de se preocupar com riscos. Esse é o momento de se preocupar com as empresas, com os empregos. Então, a primeira medida que precisa ser feita, o governo precisa soltar essas travas, o Banco Central precisa liberar os bancos para que eles possam correr isso e dizer, olha, eu, o governo, estou aqui para garantir, se nada der certo, você vai ter uma garantia do Tesouro. E mais do que isso, garantir que esse dinheiro chegue para salários, para salvar empregos, e chegue para fornecedores, porque a cadeia precisa continuar andando. Se as lojas do comércio estão fechadas lá na ponta, e isso vai freando a indústria, vai freando os fornecedores da indústria, o fluxo financeiro precisa continuar. Essa epidemia vai passar e nós vamos ter dois indicadores muito claros do nosso sucesso nas ações. Os sobreviventes, quer dizer, reduzir o número de mortos realmente pela Covid-19 e o número de empresas e empregos salvos. Esses são os dois indicadores que vão mostrar o nosso sucesso nas estratégias de combate à epidemia e aos seus efeitos. dos empresários em Minas Gerais que procuraram linhas de crédito durante o período da pandemia tiveram o seu pedido negado. 12% tiveram o pedido liberado, mas abaixo dos valores por eles solicitados e com prazo mais curtos e apenas 14% tiveram o seu pedido atendido na íntegra. Ou seja, há de fato um aperto no crédito e isso dificulta toda a relação econômica entre os entes. As ações do governo federal de combate à Covid tiveram muito êxito, principalmente dos programas de estímulo da manutenção do emprego, como da redução de jornada, da suspensão de jornada com o pagamento por parte do governo. Mas no que tange a liberação de crédito para a economia é o local que está mais estrangulado, pois os bancos obviamente não querem correr risco nesse momento crítico da economia. Então o governo federal está tentando incluir novas medidas como fundo garantidor de crédito que serão fundamentais nesse momento onde o governo vai assumir o risco ou parte do risco pela concessão desses empréstimos para que os empréstimos também tenham um custo mais baixo. O plano liberado por exemplo da Folha 92% das empresas que solicitaram aos bancos tiveram seu pleito negado por essa pesquisa que nós realizamos. Ou seja, apenas 8% das empresas que estavam adequadas ao perfil tiveram a concessão no plano de financiamento da Folha que foi um plano estimulado pelo governo onde ele assumiu 85% do risco. Ou seja, na verdade mesmo quando o governo assume 85% os bancos estão reticentes de fazer o empréstimo. Então nós temos que destravar o crédito isso é fundamental para a retomada econômica portanto novas iniciativas do governo nessa área serão muito bem-vindas estamos aguardando agora para essa semana de maio pelo menos a liberação do FGO ou do FGI em volumes significativos e relevantes para que o crédito possa circular para que a inadimplência entre os negócios possa cair e para que isso possa segurar a manutenção dos negócios até que a economia volte ao normal os consumidores voltam ao normal com isso nós preservaremos emprego e também o tecido econômico da nossa sociedade Bom, gostaria de agradecer então o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso Gustavo Oliveira muito obrigado pela participação Eu que agradeço a oportunidade e lembrar gente trabalho seguro vida segura é isso que vai fazer com que a gente atravesse bem a epidemia e tenha sucesso lá do outro lado Agradecer também o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais Flávio Roscoi Muito obrigado Cássio Muito obrigado Luciana Também o presidente da Federação das Indústrias do Estado Saúde e Economia podem conviver Perfeito presidente Obrigado novamente e também o presidente do Estado do Espírito Santo Léo Castro Muito obrigado também pela participação pelos esclarecimentos Obrigado Cássio Obrigado Luciana E só lembrar assim que nós também não podemos paralisar o Brasil Precisamos seguir com as reformas que estavam no pipeline O Brasil o futuro é feito a partir de hoje Então é importante que o setor político compreenda que precisamos voltar a discutir as reformas administrativas tributárias assim como a revisão dos marcos legais do saneamento do licenciamento ambiental do gás assim são tantas medidas que realmente vão garantir um futuro melhor para o cidadão brasileiro porque o Covid vai passar mas a situação do Brasil se não forem se não avançado nesses pontos vai continuar bastante complicada Obrigada aos três e também a participação do nosso editor do CNN Business André Jan Kaviski